Oi pessoal, tô aqui na UTI, na Natal, eu vim aqui pra visitar meus nenê, daí eu cheguei aqui pra lavar as mãos, as enfermeiras vieram me falar Mas é coisa, tu é o pai de quem? Aí eu disse, olha, eu sou pai só dessa ala do lado de cá, só desses três aqui, ó Esses aqui são meus filhos, esse, ó, o Valentim, o Vitório, esse aqui, o Valentim, e esse aqui, o Vitor Vitor, eu tava com ele há pouco tempo no colo, e aí eu deixei ele todo estrambelhado lá, mas ele tá, tá tudo bem aqui É isso aí